... sem colocar os pés e um bíblia, o meia volta bíblia, é o nome do ginasta que inventou esse exercício, é o nome. Essa bíblia é o bíblia, é o bíblia. Um pouco a diferença de velocidade na realização dos exercícios, ela tem uma prova muito boa também. A diferença de tamanho também é muito suda, né André? É verdade, já no ginasta maior, as vocações são mais lentas. Obrigado. Obrigado.